A obra de steel frame é muito, muito, muito mais cara que qualquer outro tipo de obra, Lema. Eu tô apaixonada por esse sistema, mas ninguém desse eu construir. Sabe o que acontece? Isso não é verdade, é isso que eu quero mostrar pra você agora. Alô! Se você não conhece, eu sou a Leona Rodrigues, já fiz vários tipos de obra. Olha, entenda esse sistema como ninguém. São mais de 10 anos trabalhando com isso. Minha família é mais de 30 anos no mercado e você tem que entender. O steel frame pode ser muito, 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 muito caro. Ou ele pode ser muito, 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 muito barato. Isso porque a gente trabalha com composições do sistema. Composições, composições de parede, composições de piso, composições de teto, de telhado. Essas composições me dão um range, me dão uma variação de preço muito grande. E quando eu falo de composição, é a composição igual da obra tradicional, que você tá acostumado a variar o quê? Louças, metais, revestimento cerâmico, esquadria. Não é isso que você varia? Enquanto na obra tradicional, você faz o quê? Tijolo em pé, tijolo deitado? No steel frame, você tem diversas tipologias de parede que você pode adotar. Você pode ter parede simples, parede dupla, parede com isolamento, sem isolamento, com uma placa, duas placas, fachada. Cara, você tem três tipos de placa e cinco tipos de acabamento. Porra, tudo isso? Olha quanta opção. E essas opções que, no fundo, vão te dar essa variação de preço. Lógico, cada composição tá ligada com um desempenho térmico, um desempenho acústico, com um desempenho com relação à manutenção, a garantia, durabilidade. Sim, vão estar diretamente conectados. Mas é exatamente essa variação que viabiliza que você feche diversos tipos de obra. Eu já fechei obras muito simples, provisórias, por exemplo, e já fechei obras complexas, que são obras pra durar 10, 15 anos sem se fazer um tipo de manutenção. E é isso que é importante você entender. A grande vantagem do sistema é que não tem caro, não tem barato, tem o que você precisa. Eu gosto disso. Eu falo que o Steel Frame não é um valor fixo. Ah, é mil reais metro quadrado e ponto final. Ah, é mil e quinhentos. É dois mil. É três mil. Cara, não tem isso. Não tem. Quem decide o quanto vai custar é você junto com o projetista. Da mesma maneira que eu não adianto falar, ah, mas o fulaninho me falou que ele faz. Não é que ele faz. É a composição que ele usa. Ah, agora eu entendi. Isso por quê? Você tem que lembrar sempre. O Steel Frame é 80% material e 20 mão de obra. O fulaninho pode mexer nos 20 aqui, ó, da mão de obra. Agora, esses 80% do material é a composição do sistema. É o que você define. É o que você junto do fulaninho consegue negociar. Isso é importante. Então lembre-se sempre. Não existe preço fixo e não existe mágica. Existe a composição que está sendo vendida para você. Não caia no conto do vigário de que, porra, eu fiz milagre aqui, ó, no preço e tô te fazendo uma obra muito mais barata. Não, a pessoa fez alguma coisa aqui nos materiais. Ou então não caia nessa de que, porra, eu tô pagando super caro porque é o melhor sistema construtivo. Cara, não. Analise sempre a composição. A composição é fundamental. Entendo o que você está contratando. Saiba se é uma parede simples, dupla, tem isolamento, não tem isolamento, qual tipo de fachada, qual tipo de laje que você está usando. É isso que eu quero que você entenda. Toda e qualquer pessoa tem que entender o que está comprando. E você, independente se é cliente final ou não, tem que saber isso. É importante. É o seu investimento, é o seu dinheiro, é o seu projeto. Independente se é para você morar, se é para você trabalhar ou se é para você revender ou alugar. Tanto faz, mas você precisa entender muito bem o que você está contratando. Gostou dessa dica? Quer entender um pouco mais sobre o sistema? Não deixa de se inscrever aqui no canal. São mais de 500 vídeos apenas sobre o drywall, o steel frame, construção a seco. Além de eu ter vários artigos no blog, ladamadogesso.com.br. E até a minha lista Vico de WhatsApp, que você pode falar diretamente comigo. É só clicar no link aqui de baixo. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.